Oi, tudo bom? Sou Hitoshi, sou japonês. Estou dando as dicas de idioma japonês. Hoje gostaria de compartilhar como estudar japonês. Como sempre eu falo, só estudar é estudar, para estudar. Realmente difícil para conseguir falar japonês. Eu acho, quanto mais tempo você escuta japonês, você vai acostumar a pronúncia e intonação. E como colocar emoção, né? Expressar expressão do japonês, né? Expressão do jeito de expressar, de japonês. E eu acho essa parte muito importante. Quando você começa a falar, começa a comunicar mesmo. Não é só decorar frases, decorar palavras, vocabulários. Comunicação, eu acho muito importante parte de pronúncia. Porque se você não consegue pronunciar corretamente, a pessoa não vai entender. Claro, a pessoa vai esforçar para entender como você está me escutando desse jeito. Claro, só que realmente é muito melhor se você puder, se você puder falar com pronúncia correta. Por isso, o que é mais importante é escutar bastante e acostumar do jeito de japonês falar. E hoje, hoje é mais fácil, né? Você tem um smartphone, qualquer hora você pode escutar japonês. Por isso, eu acho muito bom para criar hábito de escutar japonês. Eu mesmo sempre escuto podcast em inglês. Assim, eu não estou estudando inglês, eu não estudo, mas eu estudo o negócio, business, eu gosto. E eu gosto do, eu quero aprender os, dos americanos, né? Por isso, eu estou estudando muito podcast em inglês. E o YouTube também, né? Eu só assisto a coisa em inglês. Por isso, eu, assim, sem querer, estou treinando ouvido de inglês. E como assim, se você tiver alguma coisa interessada e se puder consumir conteúdo em japonês, realmente, isso, você vai aprender os dois no mesmo tempo. Você dá para aproveitar o que você gosta e também aprender japonês. E eu recomendo, assim, para quem gosta de aprender idioma, isto é hobby, né? Hobby e uma coisa agradável. Só que, para quem não gosta, como eu, tem que pensar de algum jeito, né? E eu, assim, eu nunca estudei português e inglês, mas, assim, eu sempre aproveitei as oportunidades tocar as músicas com os brasileiros e australianos, americanos. E como assim, eu tinha que falar, tinha que comunicar, né? aprender e aprende. Por isso, você também tem que aproveitar alguma coisa que você gosta e gasta tempo, muito tempo com isso em japonês. japonês. Desse jeito, você vai, você não vai ficar cansado, né? Porque você não não é, não está estudando. Você está divertindo com coisa que você gosta. japonês. E sem, tipo, cansar, né? Sem cansaço, você vai aprender japonês. Então, eu recomendo começar a gastar mais tempo com as os assuntos que você gosta em japonês. assim, para consumir conteúdo, né? Ok? Hoje é só isso. Muito obrigado por ter assistido. Se gostar, curta e compartilha para seus amigos. Um grande abraço e fica na paz. Tchau.